Todo o nosso respeito A todas as mulheres desse mundo, lindão Salve mulheres, salve mulheres Ela molhada, espero você Na calçada parada, mas não passa nenhum Só, sempre, só No ponto de ônibus Ela se safa de qualquer um O carro com ela não rola nenhum Só, sempre, só No ponto de ônibus Ela enfrenta como fez algum Rainha do asfalto, derruba um muro Só, sempre, só No ponto de ônibus Não é bonita, nem grande O rosto escorre uma gota da calma, chora sangue Não é bonita, nem grande O rosto escorre uma gota da calma, chora Vem que vem, vem que vem Olho de medo que te cobre, a missão é pequena Alegría de boa Olho de medo que te cobre, a missão é pequena Uma menina, uma mulher que não anda de salto Sou seu cavaleiro desde pequeno Com você planejava salto Uma menina, uma mulher que não anda de salto Sou seu cavaleiro desde pequeno Com você planejava salto Dá uma olhada, espera o consumo Na calçada parada, mas não faça nenhum Só, sempre, só Num ponto de ônibus Ela se salva de qualquer um O carro com ela não rola nenhum Só, sempre, só Num ponto de ônibus Ela enfrenta como fez Ogum Rainha do asfalto, derruba um pulo Só, sempre, só Num ponto de ônibus Não é bonita Bem grande O rosto escorre Uma cortada e a alma chora sangue Olho de vidro que te cobre A missão é pequena A alegria de pó Olho de vidro que te cobre A missão é pequena A alegria de Olho de vidro que te cobre A missão é pequena A alegria de pó Olho de vidro que te cobre A missão é pequena A alegria de Uma menina mulher Que não anda de sol Sou seu cavaleiro Deixo pequeno Com você planejava sal Uma menina mulher Que não anda de sol Sou seu cavaleiro Deixo pequeno Com você planejava sal Uma menina mulher Que não anda de sol Sou seu cavaleiro Deixo pequeno Com você planejava sal 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 Eu sei, eu sei Eu sei